Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Segundo episódio da segunda temporada de Bridgerton Check. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais. Hashtag Maratoxinha Bridgerton pra gente ver que você tá acompanhando todos os conteúdos daqui. E marca a gente também por lá. Os Instagrams de todo mundo tá aqui na descrição. Agora corre pra ver o que a gente achou do segundo episódio. E aí, gente? Tenho muito a falar, mas eu quero ouvir... Quero ouvir vocês! Cara, assim, é um episódio pra embasar a disputa de vontade de vitória, né? Porque assim, não tem sentimento vinculado entre o Anthony e a Kate. Não tem nada que nasceu ali. Existe uma competição gigantesca entre os dois. E através da competição, um tá começando a olhar pro outro. Então, é, porque os dois são muito competitivos, né? Eles são, eles precisam estar certos, eles precisam ganhar, eles precisam ser protagonistas. Então ali é uma briga de ego que começa. E quando você encontra um guerreiro de ego à altura... Isso, um competidor, é. Você quer ter ele do seu lado. Todas as formas. Ai, gente... Ai, eu não consigo ver... Assim, eu entendo que é isso. Mas pra mim, a Kate sempre teve um sentimento pelo Anthony enroshido ali. E eu acho que o Anthony também. Eu não, não, não. Eu não vou pra esse canto, não. É... Porque pra mim, assim, a história deles é muito bem construída pelo desafio. Ah, sim. E aí, o sentimento, ele vem de querer se desafiar. E querer desafiar um ao outro. Eu acho que eles são forças que se atraem. Antes mesmo de ser um sentimento, sabe? E aí, são vários tipos de sentimentos que vão nascendo ali. Sim. O sentimento de disputa, o sentimento de vitória, o sentimento de amizade. E depois, obviamente, vem a atração sexual. E aí, ferrou tudo, porque tu fica entregue, né? Para a supremacia. Gente, que episódio intenso. Intenso. Esse episódio foi intenso. Eu amei a cena do pismo lá, da corrida de cavalo. Gente, sim. Essa cena, pra quem não sabe, ela não tem no livro. Ela é inserida ali na história. E isso é legal, porque quando a Julia Quinn constrói o universo de Bridgerton, ela constrói o universo da sociedade, para além da família Bridgerton. A primeira temporada foi muito concentrada na história, realmente, ali, do Duke, da Daphne. Da Daphne, né? Não. Não é tudo do Duke, assim. E isso foi uma das críticas que os fãs dos livros fizeram na época, porque no primeiro livro, a família viaja pra conhecer um ponto turístico da Inglaterra. E o Duke vai junto. E existe uma dinâmica de turismo. Porque as famílias fazem isso muito, né? Vai pro campo, e aí tem lugares de repouso, tem passeios. Tem muito lugar turístico, né, na Inglaterra. E eles realmente passeiam. Eles são alta sociedade. Eles têm dinheiro pra isso. E a primeira temporada ficou muito concentradinha ali em Londres, né? Só nos bailes e tudo mais. Isso foi uma crítica da galera falando, gente, tá, mas ninguém sai dali. Cadê o Além Baile? E nessa segunda temporada, eles estão entregando o Além Baile. Mas na primeira temporada, eles fazem passeios no parque. É, mas é tudo ali em Londres, né? No centro londrino, assim. Esse do primeiro livro, eles pegam barco. Eles passeiam. De fato, eles dão um farol, sabe? Que é um farol importante. Então, assim, tem histórias ali que acontecem. Que exigiam um custo de produção. E talvez a Netflix não estivesse disposto a fazer, mas agora tá. Eu gostei por isso, assim. Porque trouxe esse conceito Além Baile, além... Né? Aquela tretinha ali de casamento e tudo mais. Aí chegou... Ah, eu amei o surto da Kate quando o cavalo dela ganha. Aquilo ali é o puro suco da Kate, tá? Caramba, Subiã. Eu vou te falar. É assim, é o DNA da Kate. E isso vai, gente, assim... Sei lá, do copo de limonada que tá em cima da mesa para altas competições nível melhor cavalo que tem na sociedade. Assim, ela compete em tudo. E o Pomol vem aí. Ai, Pomol. Com esse nível de competitividade que tu viu ali, ó. Mas o que eu achei interessante é que faltava alguém que me representasse. Nossa, a Kate é muito você. Muito. Eu vendo ela vencer. É isso, sim. Caramba, porque ela não visa derrota. Não, não. Não existe. E aí ela não pede. Não, não existe a possibilidade. Não existe. Porque se, por acaso, quem ela torceu perder, ela vai dar um jeito de tornar aquela derrota vitoriosa de algum ponto de vista. Sim. E é isso que é importante. E é diferente do Anthony, porque o Anthony, ele fala que estão roubando contra ele. É, ele é psicopata. Ele é um péssimo perdedor. Péssimo, péssimo. Mas é por isso que ele só aceita. Mas aí ele começa uma jornada de autodescoberta. Porque no momento que ele tenta ser quem ele não é, e ele fala, cara, não é isso. Eu sou esse aqui. E esse é o meu melhor. Mas é por isso que a Kate, desde já, preenche todos os requisitos dele. Porque ela é uma mulher racional. E ela já está manipulando ele pra ele ser a melhor versão dele mesmo, sendo a senhora Bridgerton que ele precisa do lado dele. Ela já é a senhora Bridgerton. Gente, por favor, precisamos falar da tensão que eles têm em cena. Pelo amor de Deus. A gente falou isso na live lá com as meninas do Lady Whistadon. E a gente precisamos falar isso aqui, porque é muito latente. Eu fiquei sem respirar na cena. Eles se olham. Nossa senhora. Quando eu me dei conta, eu estava arrepiada já. Eu falei, cara, que isso? A gente se olhou na hora. A gente se olhou e falou, eu senti aquilo, ó. Foi físico aquilo ali. Nossa. Enquanto vocês estavam se olhando e eles se olhando, eu olhei um garçom que não deixou nada cair. Nossa, eu ando se preocupando com o garçom. Eu falei, cara, parabéns pra esse garçom. Eu acho que garçom. E vou te dizer, Kate, enquanto senhora Bridgerton, olharia pro garçom também. E ficaria irritadíssima, porque aquele acontecimento abalou a estrutura do story dela. É muito perfeita, gente. Ela nunca... Gente, sério. E ali, eu acho que a partir dessa cena, ela vai permitir o Bridgerton se envolver ali com a Edwina. Na verdade, ela não tem muito como impedir, mas ela consegue aparar as arestas pras coisas continuarem no controle dela, porque é a preocupação dela. Sim. O controle. Então, mesmo que ela veja ali que a Edwina meio que já tá vendida, e que ele deu um passo que realmente foi muito bom, foi muito positivo, pra estratégia dela, ela ainda tem que dar a palavra final. Então, é, mas aí o que me deixa encafifado é que se a Edwina se apaixonar por ele e quiser casar com ele, o grande problema do relacionamento dele com a Kate é esse. É o que a própria Edwina tá criando. Porque, assim... Então, essa é a minha teoria desde que eu vi as imagens e o trailer. Eu acho que vai rolar algum problema em relação ao sentimento dela pelo Visconde. Isso pode ser um ponto ali na relação também Kate e Visconde. Eu não sei. Então, a Edwina, ela é fã de romance, né? Ela lê romance, ela é apaixonada por Jane Austen, ela tem ali todo um... Nossa, aí... Uma visão romântica de mundo. E que menina linda, né? Ela é linda, linda, linda. Porque o sorrisinho dela, tipo... Ela é muito romântica, cara. Ela é uma fofa, assim. Ela é bonita, inteligente, simpática, agradável, e ela realmente tem um coração muito grande. É muito fácil ela se encantar. A Edwina, ela vem pra representar as mocinhas de romance que são subestimadas exatamente por terem um coração muito bom. Então, isso que vocês estão com o sentimento sobre ela, o pensamento sobre ela, é o medo que todo mundo tem sobre qualquer protagonista de romance. Porque ela é o quê? Apaixonável. É. A partir do momento que tem um cara que age muito corretamente... Encanta ela, né? Nossa, vendida que ela vai ficar. Mas... Só que a Edwina, ela tem uma outra característica que todo mundo tem que lembrar. Ela ama a Kate indiscutivelmente. Sim. Ela idolatra a irmã. E ela chega ao ponto de colocar a felicidade da irmã na frente da dela sempre que ela pode. E a Kate também. E é uma troca justa, porque... Exatamente. A Kate também. A relação delas é genuinamente assim. Não é forçado. Elas se amam muito. Então, as duas o tempo todo estão fazendo de tudo para fazer uma outra feliz. E a Edwina enxerga uma Kate apaixonada em algum momento ali, que a Kate não sabe ainda. Ela enxerga porque ela está de fora. E ela conhece a irmã muito bem. É. Então, eu não acho que corre esse risco, sabe? Se encantar pelo Visconde é normal. É de praxe. Vai acontecer. Já aconteceu. E é um relacionamento onde não tem muito toque envolvido, né? Muita presença envolvida. É fácil você entender como as coisas caminham. A Edwina vai olhar para a Kate em vários momentos, sabe? Assim como a Violet olhou e a Danbury olhou e sentiu que tem alguma coisa ali. A verdade é grande. Então, vocês falaram isso quando estavam assistindo, mas eu não entendi dessa forma. Eu entendi que ele está conseguindo conquistar o coração de quem é necessário, quem ele realmente queria, independente da Kate. Eu não sei. Não, eu senti o olhar delas por causa do diálogo lá na competição de cavalo. E a Danbury fala assim, a Edwina quer um amor, quer um casamento por amor. É algo que o Visconde não está disposto a dar, né? Não está disposto. Não é o que ele quer. E a Violet fala, tipo, mas ele pode mudar. E ela fica, tipo, pode sim. Bora bolas. Ela é filha de Edwin Bridger. Eu já não vi assim. Ai, legal que cada um de nós viu de um jeito diferente. No livro, a todo tempo, eu sentia isso falando do livro. Eu sentia a todo tempo que eles ali já tinham entendido que aquela treta entre o Visconde e a Kate ia muito além da Edwina. Ai, eu acho que rola no campo isso só. Então, não. O Colin apresentou ele de propósito. Não, mas aí é outro. O Colin apresentou ele de propósito, porque ele já tinha sentido isso falando do livro. A Violet tem várias falas também que antes do campo, que, inclusive, ela chamou para o campo exatamente porque ela já estava sentindo alguma coisa ali. Eu sinto que quando a Danbury e a Violet se olham, foi logo depois do Visconde olhar para a Kate. Elas pegam ele olhando para a Kate, sem ele ver que elas estão olhando para ele. Então, eu acho que... É, mas aí... Isso tem sentido. Então, paz, só que... Uma coisa que eu aprendi com o Bridgerton é... Tem muita coisa que parece canon do livro, mas que é construído pela narrativa da série. Sim. Isso acontece muito na primeira temporada com a Daphne também. Então, mas o sentido... Parece canon de livro. O sentido disso que ela falou é muito embasado na competição de esgrima entre os irmãos. Porque o Benedict, ele deixa muito claro que talvez as escolhas do... Antony? Antony estão perdidas. Tá, você está querendo mais vencer uma competição ou ter o amor da sua vida? E essa discussão volta quando ele tenta aprender poesia. Tipo, tá, para que você quer repetir palavras se não quer transformar o sentimento? E isso vai sendo colocado dentro dele e ele vai germinando isso muito aos pouquinhos. E no momento que ele desiste, ele fala, tá, o que eu estou procurando de fato? Quem eu quero convencer de fato? Isso que eu estou fazendo chega a ser infantil. Então, vou me comportar como um homem. É isso que ele... É, não vai. E a gente sabe que não vai, mas é isso aí. Fica aí. Mas eu acho que é uma sementinha ali. Tanto que o olhar dele na hora que ele dá aquela explanação foi muito olhando para a Kate, pensando o que a Kate ia achar dele. Tudo bem, ele está ali tentando amaciar a fera para poder falar com a Edwina. Mas eu penso muito de que ele se preocupa com o que ela pensa dele. Não, não ainda. Ai, sei lá. Eu não consigo nem ir aí, não. Porque o início da relação deles é muito física. Ai, sério. Depois ela desenvolve... O Anthony, ele é uma pessoa muito pragmática. Não tem como. Ele não está ali, sabe? Ele não está nem aberto para o sentimento. Eles são muito opostos, né? Eles se chocam demais. Ele é muito parecido com a Eloise nesse sentido. A Eloise está fazendo essa busca pela Ustadown. E ela é visceral na busca, mas por um motivo pragmático. Não é porque ela admira. É porque ela enxerga na Ustadown... Uma possibilidade de mudança. De mudança. Então ela é pragmática para atingir o objetivo dela. O Anthony é assim. Dentro dos Bridgerton, a maioria é assim. A grande maioria é assim. E o que ele fala não é esgrima. Eu sou tão focado, tão focado que eu sei que eu vou vencer antes de começar. Porque ele vai encontrar o caminho ideal. E não são atalhos. Mas ele vai encontrar o caminho da vitória. Ele sabe disso. Ele tem consciência disso. E quem era assim era o pai dele. Por isso que a história é tão vinculada ao pai agora nessa segunda temporada. Mas trazendo um pouquinho da Eloise para a gente desbravar... Porque tem muito de Anthony Cris para acontecer. É. E isso vai ser abordado e aumentado com o tempo. Vai crescer. Mas a investigação da Lady Wilson é incrível. É incrível. Eu estou amando, gente, esse arco paralelo. Que a Cris mesmo já falou. A gente já falou isso em um outro vídeo. Essa temporada está trazendo muito dos outros livros, né, Cris? E ela pode falar mais sobre isso. Sim, o terceiro principalmente. Que tem a história da Penélope, né? Que a gente entende mais. Os Featherington e a Penélope. É legal que já veio o primo Featherington. É legal que já trouxe a Cressida para a história. A Cressida é aquela loura que recebeu ali o colar, inclusive, do tio da Penélope, né? Do primo da Penélope. Então, já está fazendo uma conexão da Cressida com os Featherington. A mãe da Penélope já tem ali uma rixa direta com a mãe da Cressida. Desde a primeira temporada. E agora isso fica mais consolidado. Porque o primo Featherington está ali de olho na Cressida, dando presentes. Então, já está trazendo essa disputa. A Cressida já era vilã com a Daphne. Então, a Cressida não é vilã. E todo mundo confunde muito isso. A Cressida é fruto daquela sociedade. E baseada em um grande casamento para grandes privilégios. Ela é um pacotinho criado para isso, como a mãe dela é. Então, a gente não pode confundir isso com vilania. Porque ela vai ter atitudes muito competitivas com todas as mulheres. É como já teve na primeira temporada. E pense sempre nessa competitividade feminina que a gente ainda vive hoje. Então, mas eu acho... Nasceu ali isso. O que eu chamo de vilã é exatamente isso. Porque se você perceber, todos os exemplos de vilanidade é através da competitividade. Da competitividade, sim. E aí, eu estou amando que já está trazendo a história dos Featherington, a história da Whistledown, a história da Penelope. A desconfiança da Eloise. Já vou botar aqui que tenho receios. Do que eles vão trazer do terceiro livro para essa temporada agora? É, mas se eles já mostraram quem é a Penelope na primeira, eles têm que mudar uma narrativa para ficar interessante para quem ele... Só que eu estou achando que eles vão fazer uma mudança aí, mudança mesmo, na história. Que eu não sei se os fãs do livro vão ficar muito felizes, mas aí... Mas já não ficaram felizes com a Penelope aparecendo na primeira temporada. Então, mas tem uma mudança específica que eu estou achando que vai rolar, que aí é tipo, não feliz mesmo. Ó, duas coisas que eu queria pontuar. É que eu estou achando que a costureira, que eu esqueci o nome dela, a Madame... Amodista, isso. Ela vai ajudar a Lady Whistledon a esconder... Eu acho que ela vai descobrir, eu acho, por conta do que aconteceu aí, né? Ela não existe no livro de forma participativa, né? Então, seria uma teoria baseada só na série mesmo. É, então, eu acho, pelo que apareceu na série aí, né? De ela trombar ali com a Penelope na rua e tal. E por algumas imagens que eu já vi... Ela é o interesse romântico do Benedict, né? Não é interesse, é só pegar... Mas é um interesse romântico, né? Porque é só pegar assim que não... É, é só pegar assim que não... É, é só pegar assim que não é... É, é só pegar... É, é só pegar... É, é só pegar... É... É, é isso. Entendeu? E aí, eu sinto que ela vai ajudar a Penelope a esconder esse segredo. Eu acho isso legal, porque isso torna aquele mundo vivo, né? É. A Penelope vai muito pro subúrbio sozinha o tempo todo. Ela desbrava a cidade o tempo inteiro e todo mundo toma conta da vida de todo mundo ali. É bizarro ela se sustentar por tanto tempo sem ninguém saber nada. Exato. Ela chama muita atenção. Até porque ela só tem roupa e marca texto. Não dava no jato. E outra coisa foi que... Gente, fiquei impactada com o Colin. Então, não gostei muito não. Mas assim... Tu não gostou do Colin? Não, de algumas coisas ali. Tipo o quê? Ah, ele deu um fora nela, gente. Não, mas esse fora tá de boa porque é o Colin mesmo. Ah, exatamente. Meu coração ficou... Eu falei... Ai, poitada. É, mas é isso, assim. Ele tá numa jornada de autodescoberta, né? Sim, e é uma jornada muito boa. Egoísta? Sim. Como todo bom taurino, né, gente? A jornada de autodescoberta do taurino, ela raramente inclui outra pessoa. Raramente. Tem condições. Mas é porque é muito extremista, né? Tipo, se eu vou me conhecer, ninguém entra na minha bolha. Eu primeiro me conheço, depois eu te conto. O que eu acho legal, assim, é que a Penélope é muito apaixonada por ele mesmo. Sempre foi, a gente vê isso desde a primeira temporada. E ele trouxe ali umas caras e bocas pra ela que eu fiquei, tipo, o que é que é? Muito cedo. Muito cedo pra essas caras e bocas. Gostei do fora dele por isso. Porque é o fora que posiciona todo mundo. Que ganha, dá tempo. Exato. É, tipo, acende o interesse em quem tá assistindo. É, mas segura a onda da história. Ele ainda não tá amadurecido o suficiente pra isso. Aquele caralho que tá muito feio. Precisa sair pra ver o que aconteceu aqui. Mas ele é feio. É, mas ele tem um negócio do Colin, né? É que o negócio do Colin tá aqui. É um negócio de viajar. É um negócio de ser taurino. Não sei. É um negócio. Ah, faltou ele ficar comendo o tempo todo, né? Então, gente, é falta dele comendo. Porque sempre que tem... Cena. Se ele quer estar em cena, ele está comendo algum... Ou reclamando da comida. Ele pede comida. Mas sempre que tem, tipo, esgrima, tiro, cavalo... Qualquer coisa que os irmãos estão competindo... Tem uma comedinha ali. Cara, ele sempre fala... Um sanduichinho. Um negocinho de um apetite. Um chazinho aqui. Um chazinho, um chazinho. Qualquer coisa. Sempre que ele tá na casa da mãe... A gente tá mastigando. Ele especificamente pede os sanduichinhos. Que ele é apaixonado, né? Então, sente falta dele com fome. Quero esse menino com fome. Nessa temporada. Fica aí meu clamor. Acho que a gente falou tudo, né? E pra concluir... Não, falta a rainha. O plano da rainha. Porque, assim... Ela envolveu o diamante... Ah, sim. Pra criar uma investigação paralela... Que a própria Penélope não previu. É. E vou dizer... É muito doido, assim... Quando você pega, por exemplo... Uma Kate que realmente acha que... Manda em alguma coisa e enxerga longe. Uma Edwina que acha que tem algum controle na vida dela e tudo mais. E as duas estão sendo super manipuladas... Pela Lady Danbury e pela rainha. E aquele chega pra lá que a Lady Danbury deu na Kate... É muito importante pra formação da Kate. Falar, cara... Se você continuar assim, a gente nunca vai ser igual. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia falar dela pra finalizar o rolê. Porque, assim... No livro, a gente vê muito a Kate desacreditada. Sim. Achando que ela nunca... Ela não é interesse... Tipo, ninguém tem interesse por ela. Ela tem uma autoestima meio abalada. Muito, muito. Porque ela sabe que ela não é bonita igual a irmã. Né? E o Anthony a todo tempo fala que ela é lindíssima. Que ela é belíssima. Que... Como que as pessoas não enxergam ela. E sou muito grato por eu ter enxergado ela. Sabe? Ter enxergado. Mas é muito na atitude do comportamento do que na beleza estética. Sim, sim. Mas, assim... Eu acho isso muito legal que a série... Ela trouxe pra gente ali... Cena do cavalo. A gente precisa falar dessa cena aqui. Que maravilhosa. O cara chega ali pra cortejar a Kate. A gente ficou feliz. Nossa! Eu falei, meu Deus, sim! Ela precisa se sentir amada, sabe? Por alguém se sentir que ela é desejada por alguém. Que não é só a irmã dela. Que ela também pode viver. Sim. E ali, gente... Ela toma uma puxada de tapete. Que eu senti aqui, ó. Dói. Dói no coração. Eu senti aqui, cara. É bem triste. Mas vamos continuar. Porque eu quero ver o Palmol. Quero que esse povo vá pro campo logo. Porque eu não aguento mais. Eu quero o Piquenique... Ah, é Piquenique da Rainha. Mudaram isso, realmente. Piquenique da Rainha que vai rolar. Como tá no trailer. Então vamos que eu estou muito ansiosa pro Piquenique da Rainha. Boa! É sobre isso. Obrigada a todos. A gente volta já. Como você sabe, o terceiro vídeo do terceiro episódio já está aqui no canal. Beijo. Tchau! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti